Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira aula de saúde pública. Vamos lá falar do processo saúde e doença, segundo a OMS. É um processo contínuo de adaptação com ação recíproca permanente. O desequilíbrio das necessidades básicas desencadeamos as doenças, geralmente pela perda de uma ou mais necessidades. Do processo saúde e doença passamos a ter medidas de prevenção, medidas de prevenção primária, secundária e terciária. Então o que ele quer dizer com isso, gente? Saúde e doença, quando nós estamos doentes perdemos o desequilíbrio do nosso corpo em uma ou mais áreas. Por exemplo, se a gente tem diabetes, então a gente não pode comer doce, às vezes tem a hipertensão, então vai desencadeando várias perdas, né? Então, essas perdas o paciente deve ser atendido em alguns níveis de atenção à saúde, que a gente vai falar deles agora. Vamos falar da prevenção primária, que eu já comecei lá na primeira aula falando para vocês, né? São medidas ensinadas a desenvolver uma saúde integral pela promoção, proteção específica do homem contra os agentes patológicos, estabelecendo barreiras no meio ambiente. Promoção de saúde. O que é promoção de saúde? Educação, padrão de nutrição, habitação adequada, recriação e condições de trabalho desfavorável, atenção ao desenvolvimento da personalidade, prevenção da fadiga, tanto quanto possível. Gente, o que é prevenção? O que é o prevenir? E o prevenir é eu ensinar a pessoa a se cuidar. Por exemplo, uma prevenção aí, um nível de prevenção é o quê? A vacinação. A vacinação é o nível de prevenção. Estou vacinando para a pessoa não adoecer, tá? Isso é prevenção. E promoção de saúde, a prevenção primária, está ligada à promoção de saúde. Quer dizer, aquele paciente precisa ser educado para a patologia não se instalar. Não é lá no BS, por exemplo, do seu bairro, não sempre tem campanha, tem aqueles idosos fazendo ginástica, né? Que é para prevenir várias doenças. Temos as vacinas, nós temos os... No posto, nós temos alguns postos, tem os... O nutricionista, né? Tudo isso é prevenção, tá? Prevenção primária está ligada à prevenção, à educação, a prevenir a doença. A prevenção secundária, quando a doença já está instalada. Por exemplo, ah, prof, mas aí, lá no posto, o paciente chegou lá e aí foi feito o exame e foi detectado que ele está com diabetes, né? Ali no posto mesmo, ele já começa a fazer o tratamento. Não seria secundário? Não. A doença diabetes já está instalada, porém, ali no posto, ele vai ser educado a manter essa diabetes estabilizada. Tá bom? A não ser que esse paciente tenha uma doença circulatória que ele pode desenvolver ou ele fica cego, né? Alguma coisa bem séria e ele é enviado para o nível secundário, já que o nível primário não consegue atendê-lo, tá? Então, o que é o nível secundário? É o diagnóstico do paciente, é onde é feito o diagnóstico, onde aparece o ambulatório de especialidade, o trabalho multiprofissional, não só de um profissional, vários profissionais, né? O exame que é feito, o exame mais complexo é no nível secundário, tá? Chegamos lá no nível terciário de atenção. É quando a gente vai fazer a reabilitação desse paciente. Lembra aquele exemplo que eu havia dado? Foi lá no posto, passei no ginecologista, senti um nódulo, esse ginecologista me mandou ali no nível primário, mandou para o nível secundário, ambulatório de especialidade, a oncologista pegou, fez uma biópsia, detectou mesmo que era um câncer, vamos fazer o quê? A mastectomia, a retirada do seio, retirou o seio, eu preciso reabilitar essa mulher, né? Tanto mentalmente quanto fisicamente. Me manda para o nível terciário. Lá no nível terciário, eu vou passar com psicólogos e vou fazer o quê? O implante de uma nova mama, né? O implante de silicone. Deu para entender? Esses são os três níveis de atenção que a gente tem no Brasil. E olha, eu estava assistindo o documentário essa semana, continuando dizendo que o Brasil, por mais ruim que a gente reclame, é o único país no mundo que tem atendimento em todos os níveis de graça. Todos os níveis de graça para todo mundo. Tá bom? Obrigada pela atenção. Espero vocês na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.